... você chante de umrante para você, senão ele não segura e vai. Aquele que... não é um palo de Deus chamando a saber sobre o que alguém quer dizer. Mas tudo isso vai dizer. Isso é um minuto que você�a a gente quer dizer que é uma pessoa que quer dizer. Então, você rapheira? Não... Está falando de mim? Eu vou viver. Ele falou, Mourandet falou, o soudo delega pelo reality 21st century. Você disse, que eles estão preenchendo o que estes jovens, een hummingbirds, que ont deman creates de VSIR SISLAGs . viva que tinha 2 meninas. Tu ele imaginava que took 2 meninas. Ou então tinha 500. Você cochini alguma coisa? Isso Ou para a gente? Para a gente que faça caja o pai? Ou para a gente que se faça. Ou para a gente que está no dia 30 anos, ele vai ter 30 anos. Ele vai ter 2 milhões de reais. Então, ele vai ter 5 milhões de reais. Eu não sei que ele vai ter 1 milhão. Ele vai ter 2 milhões de reais. Ele vai ter em uma vez que ele vai ter mais para que ele vai ter. 8 E o que significa que as pessoas Tirem que no convivência Musemos irem Seu Tirem Seu Quando Você Te Do Uega Web unsere Ad A Out mainstream ― ― ― ― ― ― ― credibility os homens, os homens de nós, eles não se tornaram, eles falaram, então eles falaram, O que é isso? O que você quer dizer, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. e gente vai se ver com você aogananda que só não barriga e brilhante ele é um brilhante brilhante e e e E aí Olha só Pôs-se Mô, de lá, lô, não Pôs-se